Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Regina Cássia e hoje vamos falar sobre o gênero textual publicitário ou os anúncios publicitados. Sabemos que tudo que está em nossa volta, como é o consumo ou a ideia de consumo, como alimentos, vestuário. Nossas escolhas de uma maneira geral estão relacionadas com textos que estão trazendo uma linguagem altamente publicitária. Somos envolvidos por eles e nem muitas vezes conseguimos perceber este envolvimento. Os textos publicitários trabalham com uma linguagem que a gramática e a língua normativa costuma chamar de linguagem apelativa, ou seja, uma linguagem que vai apelar, vai usar de vários recursos para tentar convencer, persuadir o consumidor a ter aquele produto, na verdade, a comprar aquele produto. Por quê? Porque o gênero publicitário, ele trabalha com uma ideia extremamente forte que é a ideia de consumo, a ideia de ter muitas vezes aquilo que nem sempre estamos precisando. O gênero publicitário trabalha também com verbos no imperativo. Estes verbos colocam o consumidor, ou seja, o leitor no momento, como alguém imposto a aceitar ou a comprar aquela ideia ou o produto. Muitas pessoas não sabem, mas o gênero publicitário, além de vender um produto ou uma marca, também pode vender uma ideia, sim, ou mesmo uma prestação de serviço. Quando ele vende uma ideia, nós temos aí o que chamamos de campanha publicitária, uma modificação de comportamento, como o uso de segurança, o uso dessa ou daquela medida preventiva, também de segurança. Agora, quando o texto publicitário está voltado para consumo, a ideia é vasta, a amplitude é muito grande para a linguagem, porque os veículos são inúmeros. O texto publicitário pode explorar o outdoor, o jornal, a revista, especialmente a televisão, que é um recurso ainda democrático para as famílias brasileiras. E agora, com força total, o gênero publicitário explora a internet. Muitas vezes, as redes sociais são janelas abertas de consumo e nós não percebemos. Agora, é interessante observar que a marca está também atrelada à ideia de uma frase, que os grandes marqueteiros costumam chamar de slogan. Aquela marca tem uma frase, tem uma sugestão, às vezes um símbolo, um colorido. Sim, os gêneros publicitários exploram também o colorido. O supermercado, ou mesmo um shopping, há todo um trabalho voltado para a questão da imagem e voltado também para a questão da nossa audição e, em especial, também do nosso olfato. O cheiro, o som e as imagens podem despertar o desejo de consumir. Agora, o gênero publicitário, enquanto texto colocado nos jornais e revistas, faz um trabalho muito especial com a linguagem. Basta você observar. Observe também a construção dos emblemas, a construção das pessoas que foram escolhidas para aquele comercial. É claro que a TV também não fica de fora. Por quê? Porque ali existe todo um espaço de exploração da linguagem além do visual. Sim, quero agradecer aqui a sua participação e querendo rever este conteúdo de maneira detalhada, características específicas deste gênero, que é o gênero publicitário, acesse o portal Conexão Escola TV. Até lá! Tchau! 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 Tchau!